Música Vamos conversando. Faz isso! A luz com a linha! Mais tempo! Porra! Isso! Aumentar a botão de Ficada é o vencedor! Aumentar a Rose! Aumentar a Senhora e a Senhora 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Foi? Foi? Basgou, visse! wnie! Obrigado. 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 Obrigado, tio. Obrigado, tio. Obrigado. Mano, piczo, piczo. Baixa, 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 baixa! Valeu, valeu, boa opção Desconfie, desconfie 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 Desconfie